Cumprimento a todos com a santa E bendita paz do Senhor Jesus Cristo Evangelho escrito por Lucas Capítulo 7, versículo 13 Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela E lhe disse, não chores Preciosos irmãos e irmãs O choro é a primeira reação diante da vida Nascemos chorando Temperamos as alegrias da vida Com nossas lágrimas Descemos a sepultura em meio ao pranto Choramos pelas doenças do corpo E pelas angústias da alma Choramos por nós mesmos E pelos outros Choramos de tristeza E até de alegria Choramos quando somos traídos E quando sofremos injustiça Choramos pelas decepções da vida E pelo drama da morte Algumas das nossas lágrimas São muito doídas Talvez as lágrimas mais amargas Sejam aquelas Que derramamos Na hora do luto Um dia Jesus encontrou uma mulher Viúva Que estava prestes A enterrar seu filho Único Jesus disse a ela Não chores Mas como não chorar? Como não chorar Quando Alguém A quem amamos É arrancado Dos nossos braços? Como não chorar Diante da tristeza Que nos consome? Como não chorar Quando sepultamos O objeto do nosso amor? Como não chorar Quando olhamos para o futuro E não vemos uma luz de esperança No fim do túnel? Jesus Não apenas deu uma ordem A mãe lutada Mas também Ordenou ao jovem morto Jovem Eu te mando Levanta-te Lucas capítulo 7 Versículo 14 A vida Brotou da morte E a tristeza E a tristeza Foi substituída Pela alegria Jesus Ainda hoje É o consolador Dos tristes Ele pode Agora mesmo Enxugar Suas lágrimas Aliviar A dor Do seu coração E tornar-se Um bálsamo Para a sua alma Em João capítulo 14 Versículo 26 Está escrito Que o Espírito Santo É consolador Paulo na segunda carta Aos coríntios Capítulo 1 Ele afirma Nos versículos 3 e 4 Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias E o Deus de toda Consolação Que nos consola Em toda a nossa Tribulação Para que também Possamos consolar Os que estiverem Em alguma Tribulação Com a consolação Com que nós Mesmos Somos Consolados De Deus Tenham Um bom dia Sob as potentes Mãos De Deus Na estrada Da vida De estranhos Mistérios Fiel Companheiro É Cristo Senhor Presente Constante Ao longo Da estrada Jesus Companheiro Me anima Com amor Não estou Sozinho Eu tenho Eu tenho Um amigo Em meio Aos perigos Presente Ele está Não me desampara Em meio A jornada Jesus Companheiro Comigo Estará O bom Companheiro É aquele Que ajuda Na eterna Conquista Da vida Real Jesus Este amigo De doce Bondade Que deu A minha Alba O gozo Eterna Não estou Sozinho Eu tenho Um amigo Em meio Aos perigos Presente Ele está Não me Desampara Em meio A jornada Jesus Companheiro Comigo Estará Como A jornada